Oi gente, aqui pra falar pra vocês, né, sobre o meu look de hoje, né, dia 31 de dezembro, né, último dia do ano de 2021, né, foi um ano sofrido, um ano triste, né, um ano pesado, se Deus quiser 2022 vai abrir aí, né, rumos, é, dar as orientações certas pra gente seguir a vida da gente, né, porque foi complicado 2021, não foi nada fácil, né, falar pra vocês, né, gente, já de manhã, já tô de branco, né, agora vai ser tudo de branco, né, até terminar minhas roupas de branco, que nem o pisco natal, que foi vermelho, né, esse vestido aqui é o qual que eu sempre vesti de primeiro, né, desde 2013, né, eu tô vestindo ele agora cedo porque eu vou vestir o outro à noite, ele é bonito porque foi minha mãe que me deu, né, na época que ela era viva ainda, né, ele é estilo de noiva, né, eu acho ele bastante bonito, eu gosto de branco, porque remete essa coisa mesmo romântica de casamento, remete também, é, algo que eu planejo na minha vida, que é a medicina, né, que eu respeito bastante essa profissão, e branco traz paz, né, branco traz uma energia boa, uma coisa renovadora, né, uma coisa limpa, né, então, esse vestido, né, com esse sapatinho meu aqui, que é antigo também, também, minha irmã Pri me deu, quando eu tinha 18 anos, essas pulseirinhas também, eu que fiz há muito tempo, esse anel é antigo também, tô com esmalte prata pra hoje à noite, né, gente, e esmalte branco nos pés, né, coloquei o arquinho meu aqui, né, esse branco, esse brinco que eu ganhei da minha amiga, esse batom vermelho, esse colarzinho de pérolas, chapinho no cabelo, não tá mais ficando tão bom, mas dá pra quebrar o galho, né, esse é o meu look de manhã, gente, pra despedir de 2021, né, despedir desse ano forte, esse ano angustiante, né, esse ano de lágrimas, espero que o próximo ano seja renovador mesmo, né, é isso que eu espero pra este ano, né, porque não foi fácil, foi difícil, foi complicado, foi triste, né, e se Deus quiser, vai ser um ano de bênçãos, ano que vem, e é isso.